Música A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça esclarece critérios para a oposição de embargos de declaração em segunda instância com a finalidade de pré-questionar a matéria que será levada ao Tribunal Superior. Segundo o colegiado, para o conhecimento das alegações da parte em recurso especial, é necessário o cumprimento cumulativo de alguns critérios, como terá havido a oposição dos embargos de declaração no Tribunal de Origem e ter sido indicada no recurso especial violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a questão discutida no recurso especial deve ter sido previamente alegada nos embargos de declaração em segundo grau e devolvida para julgamento ao Tribunal de Origem. Além de ser relevante e pertinente com a matéria debatida, o pré-questionamento é um dos requisitos exigidos pelo texto constitucional para a admissão do recurso especial submetido ao STJ. No voto, o relator ministro Francisco Falcão explicou também que o texto do artigo 1025 do CPC de 2015 não invalidou a súmula 211 do STJ. A súmula 211 diz ser inadmissível recurso especial quanto à questão que, embora tenha sido apontada nos embargos de declaração em segundo grau, não foi efetivamente apreciada pelo Tribunal de Origem. O ministro citou ainda uma série de precedentes do Tribunal sobre os requisitos cumulativos para apreciação em recurso especial dos temas trazidos nos embargos declaratórios opostos em segunda instância. Legenda Adriana Zanotto